Nunca tenha medo Tudo que cai do céu é sagrado Maré que enche e faça Deixa a praia descoberta Uma onda vai, a outra onda vem Não fique triste, pois o seu amor pode vir também Não fique triste, pois o seu amor pode vir também E aí então você vai me dizer se eu tenho razão Sim ou não, pois é por experiência própria Que também já fez o erro no meu coração Infeliz no jogo, feliz no amor Saúde e felicidade pra dar e vender E se a S é forte, você vai ver Que amanhã um lindo dia vai nascer Que amanhã um lindo dia vai nascer Não fique triste, pois o seu amor pode vir também Não fique triste, pois o seu amor pode vir também E aí então você vai me dizer se eu tenho razão Sim ou não, pois é por experiência própria Que também já fez o erro no meu coração E feliz no jogo, feliz no amor Feliz no amor, saúde e felicidade pra dar e vender E se a reza é forte, é, você vai ver E amanhã um lindo dia vai nascer E amanhã um lindo dia vai nascer E amanhã um lindo dia vai nascer E amanhã um lindo dia vai nascer